Aí eu já tava sendo assim Na época ali todo mundo falava Pô Gaúcho, você fez a barbearia voltar Sabe? Pessoal mais velho Procurava aí, ô você que montou, legal Vamos cortar com você agora aí Os comentários começaram a ficar diferentes Não, começaram a ver de outra forma Outros olhos ali Continuou simples o lugar Mas o trabalho bem feito, né? Bem executado, os meninos que trabalham comigo são excelentes Todos que já passaram, que tem barbearia hoje Então Aí foi o Cívico no terceiro ano O Cívico, a moto E ali eu era solteiro, eu falei, cara Eu vou realizar sonhos, sabe? Eu tive sonho de ter carro importado Esportivo, moto E eu fui comprando, no quarto ano eu já tinha Uma moto esportiva No final desse quarto ano Eu consegui conquistar um Sonata Esportivo também, carrão na época Nossa, cara E ali o pessoal via, cara Aqueles um que nunca acreditam em você Ele falava, esse cara tá vendendo droga Falaram, falaram isso Passei por isso Eu fui investigado Eu fui investigado Um amigo meu que tem um bar aí Ele chamou eu, é muito amigo meu esse Um senhor já Do lado da barbeira antiga ali Ele chamou eu e falou, olha O pessoal tá te investigando Você tá mexendo em coisa errada? Eu falei, não Tô trabalhando É só a pessoa entrar nove da manhã E ficar até onze da noite comigo ali Que vai ver aonde que tá vindo a coisa errada Caramba, cara É bela, boa resposta Assim E os meninos que trabalhou comigo Começaram a ganhar dinheiro E vê como Uma Uma mina de dinheiro, né A barbearia Tipo assim, pô O cara corta dez cabelos Vinte cabelos no dia Vinte cabelos no dia